Chimbalaê Chimbalaê, quando vejo o sol beijando o mar Chimbalaê, toda vez que ele vai repousar Natureza, deusa do viver, a beleza pura do nascer Uma flor brilhando a luz do sol, pescador entre o mar e o anzol Pensamento tão livre quanto o céu, imagino um barco de papel Indo embora pra não mais voltar, tendo como guia manjar Chimbalaê, quando vejo o sol beijando o mar Chimbalaê, toda vez que ele vai repousar Chimbalaê, quando vejo o sol beijando o mar Chimbalaê, toda vez que ele vai repousar Quanto tempo leva pra prender Chimbalaê, toda vez que ele vai repousar Chimbalaê, toda vez que ele vai repousar Chimbalaê, toda vez que ele vai repousar a porta, pensando que fosse um lugar para nós acolhente, como eu falo antes, a dizer que, galera, faça qualquer coisa, vai bem, era hora, não se conhecevam, não se conhecevam e eu penso sempre a como poder estratégia, no, o seu profilo, e, vabbé, escritice, tradutrice, posso dire anche mediatrice, nel senso che ci hai portato a conoscere dei testi molto importanti, mi piace citare Stombo Blues, test di fiction, non fiction, facendoci appunto scoprire cose che in Italia vivano, non arrivano, che è difficile usare e che fanno nel 1928, ovviamente in relazione a quanto il processo restante, in un mondo di Lami, in cui il mondo scopre che esiste il vestismo, anche se, anche un artista ormai non viene, è la trasposizione letteraria di Licas a cui vesti a cui é dedicato, é claro que é o espírito de tempi, ma, ci sono tutta una serie de referimenti e la dedica e le vicende che noi conosciamo da vida de Virginia, ci fanno pensare, e, ecco, fanno o sé, voglio dire, non é soltanto un discorso de biografia, de incidenza entre biografia e literatura, ma é... Chimbalaie, quando vejo o sol beijando o mar, Chimbalaie, toda vez que ele vai pousar Chimbalaie, quando vejo o sol beijando o mar, Chimbalaie, toda vez que ele vai pousar Ser capitano desse mundo, poder... ...eco mi percuonto da parola, molto trasversale, e il Dici e in Germina e il motivo per quello che l'amico è perché sono terribilmente le rosa, mi vergogna a parlare di lui, ma anche se siete tutte le rite, quindi, avere pazienza, ok? ...sortenza. Estava metaforizando a espécie lésbica que, naquela serada, a testa da Casa Internazionale de Dona e de Roma viveva representada em modo absurdo, mas plausível nos formatos do mundo humano. Lésbica indipendente, adulta, ativa, com un príncipe animado de terra, spinose de fogo e doce de anuncia. E a carina dota, levada, selezionada, curada para ser venduta no mercado de carne. Mas, permettevimi de explicare meglio e rilasciare poi a voi o convito de continuar a giocare con esta metávola, se me sembra útil. E adesso, fate pazienza, perché io non metto i computer se a un amici non lo sento. Un libro che falle sobre bailarini Quando mentir for preciso poder falar a verdade Chimbalaie Quando vejo o sol beijando o mar Chimbalaie Toda vez que ele vai pousar Chimbalaie Quando vejo o sol beijando o mar Chimbalaie Toda vez que ele vai pousar Chimbalaie Quando vejo Só beijando o mar Timbala é toda vez que ele vai pousar Sembra um angelo caduto dal cielo Como é vestita quando entra o sassofono blu Ma si é annoia appoggiata a uno specchio Tra fanatici in pelle che la scrutano senza poesie Sta perdendo, sta perdendo, sta perdendo, sta perdendo Sta perdendo, sta perdendo, sta perdendo, sta perdendo tempo Una sera incontrò un ragazzo gentile Lui quella sera era un lampo e guardarlo era quasi uno shock E tornando, e tornando, e tornando, e tornando E tornando, e tornando, e tornando, e tornando a casa Lei ballerà tra le stelle accese E scoprirà, scoprirà l'amore L'amore